Mais um dia yellow, yellow mellows Moleque na quebrada ainda grita hello Mundo clima, fita, brisa, manda buscar Se começou, tem que terminar Mais um dia vermelho e yellow, yellow mellow Moleque na quebrada ainda grita hello Mundo clima, fita, brisa, manda buscar Se começou, tem que terminar Fala, fala, fala o que cê quer Que nós diz o que que há Mar no asfalto, mãozão alto Em São Paulo eu vou surfar que nada É nesse tempo que eu digo Que você me apertou sem abraçar que nada Então não finja, pois te guincho Que esse gancho diga arrancho no arranjo Chamado poesia Me prontifico, ratifico o inscrito Que acredito, qualifica e me permito Nessa track partilhar Pega nada memo, se nada não pegar Tem dia que tá ossou, a carne é fraca Mas o que tem pra hoje é a falta do faz-me rir Te conta a conta do desconto E proponho dividir é hoje que eu só chego amanhã Não tô com pressa, mas a sua ignorância estressa E nesse lance eu sei que algo acumulará Sou a deshit meia de um Brasil na corda bamba Mais um dia e yellow, yellow mellows Moleque na quebrada ainda grita hello Mundo clima, fita brisa Manda buscar Se começou ou tem que terminar Mais um dia vermelho e yellow, yellow mellows Moleque na quebrada ainda grita hello Mundo clima, fita brisa Manda buscar Se começou ou tem que terminar Mas é um encontro que renasce, onde o registro toma conta Que desconta, sempre aponta e suporta vários Eu intensifico, ramifico, porém não fico À espera de um milagre que não vem embrionários Versus revolucionários na moringa de alguém Se tem escolha, saia da bolha Você também suporte a vida Conforte o ar, já que ainda parece ser de graça E que te faça respirar Saia do sofá, porque eu governo toda a vida Por aqui sempre deixou roua a desejar E logo menos pra mais Sempre na pista pra tirar a sua paz Nada de mãos dadas Quero mais do que teus olhos podem ver Tamanho hipocrisia não se enquadra nesse rolê Pro cê ver Não sei porque me vi na posição de vingança Pois meritocracia é o veneno social da esperança Mais um dia e yellow, yellow mellows Moleque na quebrada ainda grita hello O modo clima, fita, brisa, manda buscar Se começou ou tem que terminar Mais um dia e yellow, yellow mellows Moleque na quebrada ainda grita hello O modo clima, fita, brisa, manda buscar Se começou ou tem que terminar O modo clima, fita, brisa, manda buscar Se começou ou tem que terminar O modo clima, fita, brisa, manda buscar